Olho a Olho com Sida Campos Boa tarde meus queridos internautas, o programa Olho a Olho com Sida Campos mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós temos umas amigas que vieram mostrar o seu trabalho, artesanato, nós vamos bater um papo sobre tudo. Sobrancelha, unha, corte de cabelo, pintura em garrafa, tudo isso e muito mais. Boa tarde minhas queridas amigas. Boa tarde. Simone Vidal, Marilene Sindra, Marinette, desculpa, Marinette Sindra, Rosinere Costa, coordenadora do multiministério. Como que é esse multiministério? Fala um pouquinho pra gente. Esse multiministério é uma equipe que a igreja, através da igreja, da comunidade, nós formamos um grupo. E o grupo da igreja, através disso, nós fizemos um trabalho, sacamos, pra gente formar esse grupo. Aí nós fizemos vários tipos de curso. Foi montado antigamente na casa de uma irmã de igreja, ela que deu a solução pra isso. Nós fizemos, ela conseguiu montar, a igreja foi crescendo, crescendo, nós fomos pra igreja. E lá, hoje em dia, nós estamos com a igreja grande, graças a Deus. É no salão da igreja? É no salão da igreja. E aí, tem quanto tempo esse grupo? Esse grupo? Como assim, quer dizer? Esse grupo de amigas que estão ali, que são voluntárias, inclusive a senhora, né? Não é só a senhora que fica ali atendendo, dando cursos, matriculando. Vocês também estão participando, né, Simone? A Simone, ela é esposa do pastor. Ela tem quantos anos? Minha irmã que você faz parte da nossa igreja. Tem sete anos. Sete anos. Então, eu como coordenadora, eu trabalho lá 15 anos. Coordenadora. Isso aí, assim, voluntária. Eu convido uma pessoa, ela sempre mesmo vem dar aula pra mim, todo ano, é uma vez por ano. E mesmo assim, através de eu convidar uma pessoa pra vir, a outra vai se dedicando. Tem pessoas que procuram também. E procuram pra poder dar o curso. Pra dar o curso. Mas existe pessoas, por exemplo, É, eu não tenho nada em casa pra fazer. Eu tenho uma idade hoje que não tô trabalhando, aí não tenho filhos, mas eu quero alguma coisa pra fazer. Qualquer idade, eu posso chegar no curso e falar assim, eu quero fazer um curso de designer de sobrancelhas. Pode. Como que funciona? Funciona assim, geralmente os cursos começam em abril, aí primeiro você se matricula, aí depois as aulas começam em abril, aí é um período de três meses. Aí, a gente coloca um cartaz, nesse cartaz está falando de todos os cursos que vai ter. É aquele que você se identificar, de repente você quer fazer de sobrancelha, de repente você quer fazer de manicure. É, ele é três meses, assim, uma vez por semana. Isso. Aí, como tá essa toalhinha aqui, né? Do curso que foi feito lá. Foi até eu que fiz esse curso de bordada em fita. Aí, eu me matriculei e durante três meses eu fiz o curso. Aí, qualquer pessoa que quiser fazer esse curso, pode estar, né? Procura na nossa coordenadora, que é a Rosemary. E você compra o material e faz o curso durante três meses. Depois, tem o encerramento no final do curso, com direito até a entrega de diploma. Então, é uma vez por semana. De que horas a que horas? Mas a gente faz assim. Uma vez que, nessa faixa, eu tive 19 cursos. Então, eu trabalhei de segunda a sexta. Segunda a sexta. Só não coloquei dia de sábado, porque antes era eu cortei um dia de sábado. Segunda a sexta, de duas às cinco. Vou falar quatro às cinco. Então, todo dia tem curso na igreja. Mas você vai fazer esse daqui, que é vagonite. Aí, você vai fazer ele uma vez na semana. De duas às cinco. Cada curso, uma vez na semana. Aí, quer dizer, hoje é vagonite. Hoje, então, hoje é quarta-feira. Hoje, temos quatro cursos. Aí, tem vagonite, tem trançada em fita, tem decopagem. Aí, quer dizer, tem esses... Amanhã já é quinta-feira. Amanhã também tem costura em malha. Tem manicure. É como, aí tem esses cursos. Vai até sexta-feira. Aí, cada dia tem uns três a quatro cursos. E à noite também. À noite também tem. Porque aí, o Senac se dedicou também, através do que a igreja tem toda a possibilidade de atender eles. Para poder, né? Que tem que ser um ambiente bom. Tudo organizado. Aí, o Senac também cedeu para mim da curso. Deu três vezes para mim. Administração, técnico de segurança de trabalho. E deu o quê? Foi o outro. Deu. Cuidador infantil. Cuidador infantil. E manicure. Mas, esse local, essa igreja, onde esses cursos acontecem, é no bairro Nossa Senhora da Penha, não é isso? Os moradores do bairro, eles participam, eles fazem o curso, eles também contribuem com alguma coisa? Ou outros moradores é que também estão dando força para vocês? Não. É um projeto que nasceu no coração de uma pessoa, da própria igreja. Surgiu até antes de ser dentro da igreja, na laje da casa dela, e depois foi para dentro da igreja. Então, os moradores do bairro podem fazer esse curso, mas a igreja é que dá toda a estrutura. Inclusive o material? Não. Aí, o material, quando você faz a matrícula, você recebe o papel para poder comprar a listinha de material, aí você compra o material e durante três meses você faz o curso. Então, a pessoa que vai fazer qualquer um desses cursos, ele não paga nenhuma mensalidade, mas o material ele compra. Justo, né? Mas, também, assim, se você for uma pessoa carente, a igreja também ajuda. Porque tem muitas mulheres que, ah, eu tenho um monte de linha lá, eu vou levar para você. É verdade. Eu tenho muitas doações também. Eu tenho tinta, lenteada. Comente elas, né? Há doações. Né? Aí, elas me ajudam, como a Marinette, ela trabalha comigo já há anos, né? Que aí ela fica lá na área, ela me ajuda. Aí, tem uma lá precisando passar uma costura na máquina, ela vai lá, passa, fez esse bordado, tem que pregar esse bordado inglês aqui. Aí, ela vai lá, faz para ela, sabe como? A Simone, né? Na hora que a gente sempre, quando a gente faz esse trabalho, como eu já falei com eles, a gente não discute, mas a gente tem que agradecer a Deus, por Deus ter dado essa oportunidade a gente, né? Aí, a gente faz uma oração. Antes de começar, na abertura. A irmã Simone sempre está lá para me ajudar, a gente faz oração, ora ali, tem gente de outra igreja, deixa dar palavra também. Gente que vai com depressão lá na hora, chama para conversar lá na sala de oração com ela, com o pastor. Cada vez, né? Precisa de desabafar, por conta do que você está se passando na vida. É uma coisa muito boa, muito maravilhosa mesmo. Na verdade, é um encontro de pessoas que formam uma grande família. É uma alegria, é uma alegria, esse curso é uma alegria, as pessoas, é uma harmonia, harmonia mesmo. No seu olhar, dá para transmitir isso, a senhora está conseguindo transmitir isso para mim. Quando a senhora fala sobre esse projeto, o olhar da senhora vai além. Realmente, isso é muito bom sentir, viu? Quando está terminando, ela já sente, já, poxa, podia ter mais curso, só no primeiro semestre só, né, que tem, né? Poxa, podia ter segundo semestre também. Mas eu não faço no segundo semestre, porque elas dão aula para mim voluntária, elas não me cobram. Então, quer dizer, fica difícil a pessoa lá vir para a igreja uma hora, chegar em casa cinco horas, mulher e dona de casa, emendar um período com outro, né? Então, primeiro período, aí tem outra igreja, também lá do meu genro, que é pastor, lá no Monte Belo. Algumas vão para lá, dá curso lá também. É assim, muito bonito. É uma união muito gostosa, né? Aí eu vou, quando chega janeiro, março, eu já faço os papéis ali, eu saio. Vou no Pão de Andar Praça, vou no Paulo Pereira, vou no Perim, aí eu vou colocando os cartazes, vou no Tarmarinho. Divulgando o trabalho. Aí, meu telefone para de tocar, de tocar aquilo. Nós vamos continuar falando sobre isso? Nós vamos para o intervalo e voltamos já, já, não saiam daí. Olho a Olho, com Cida Campos. Simone, eu soube que esses materiais, a maioria é reciclável. Vocês acabam pegando um pedacinho de um plástico ali, uma linha que sobra, outras coisas também. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, quem dá aula, inclusive, dessa garrafinha aqui, ó, é a professora. A professora Gardênia. Esse curso é assim, às vezes as alunas têm a própria garrafinha em casa, mas às vezes a professora leva da casa dela uma garrafinha que, de repente, ela passa assim, olha assim, um cantinho, uma sacola, dá uma olhadinha, vê que dá para aproveitar, ela pega e leva para as alunas. E, de repente, as próprias alunas começam também a fazer isso. Ou alguém, de repente, da igreja, né, pega e fala que tem em casa, leva para poder doar, para poder elas estarem aproveitando. Como telha também, né, a gente tem cada material de telha muito lindo que fez, né, que elas fizeram esse ano. E dá para aproveitar, olhando assim, linda, linda, muito elegante. Ele disse que é uma coisa que estava no lixo, né? Muito elegante, muito fina. Essa aqui também é de azeite. Isso. Ela até aproveitou aqui e colocou aqui, né? Dá para aproveitar bastante. Às vezes a gente olha assim uma coisa, não dá nada por ela. Não dá. Mas olha depois de pronta, que linda que fica. É verdade. Esses cursos, muitas pessoas, quando tem... Por exemplo, Cida terminou de fazer esse curso, Cida está desempregada. É um meio de gerar renda para a família. Com certeza. Não é? E ali já teve muitas bênçãos mesmo, de abrir porta mesmo. Você vê, a moça deu o curso de cabelo para mim. O rapazinho aprendeu. Hoje em dia ele está com a barbearia dele, o salão dele, lá no Novo Parque. Ele morava lá no Garrafão, casou. Aí eu disse para ele, ah, eu vou abrir outro salão, outro curso de salão agora com outra pessoa, né? Que ia dar curso para mim. Ele falou, minha amiga, não precisa não, que eu já aprendi. Estou ganhando meu dinheirinho com o que eu aprendi lá na igreja. Que benção, então você está sustentando a família através desse curso, né? Pois é, e tem muita gente, como essa menina agora, que sexta-feira foi o último dia do curso, aí ela falou para mim, o Rosinelli, eu montei meu salão. Agora até você, se quiser fazer a unha, pode ir lá, está à sua disposição. Aprendeu lá, né? Aprendeu lá. Isso é muito importante, porque na crise que nós estamos hoje, emprego você pode saber que está muito difícil. Várias empresas fechando as portas, mais de 500 pessoas perderam seus empregos. Então essa é uma oportunidade muito grande e boa, porque a pessoa não precisa pagar para fazer esses cursos. São de graça. Então é uma oportunidade muito boa, não só para as pessoas que moram ali, para outras também que moram em outros bairros, não é? Ou somente para morador do bairro Nacional da Plenha. Tem pessoas de outras cidades, qualquer pessoa que queira fazer esse curso. Esse ano teve uma tédia de coerência mesmo. Eles nos procuram, ligam para a coordenadora, um vai passando. É uma coisa assim tão gostosa que um vai comentando com o outro, e às vezes acontece o quê? Faltando assim, de repente, duas semanas, três semanas para terminar o curso, as pessoas vão lá na igreja, ou às vezes ligam para a nossa coordenadora, querendo saber se ainda está tendo o curso. Aí ela falou, infelizmente, nós estamos já quase terminando, é só o ano que vem, aí já pega o telefone da pessoa para depois entrar em contato. Enfim, é um trabalho que vai assim, um divulgando com o outro, e às vezes no outro, igual, a gente espera que se Deus quiser o ano que vem, venha mais alunos para aprender. Mas é um trabalho que abrange, que abre as portas para qualquer um, tanto do próprio bairro, como de outros bairros, de outras cidades, qualquer um que quiser fazer o curso na igreja, as portas estarão abertas. Nós não falamos de religião, nós deixamos bem as pessoas à vontade. E como a nossa amiga Rosemary falou, quando às vezes as pessoas chegam, elas se tristes, às vezes com algum problema nos procuram, a gente conversa assim um pouquinho a sós. E ali realmente é um vínculo que se forma, uma família que se forma, que no final até a gente chora, né, no final do curso a gente até chora, porque a gente faz uma amizade muito grande. É muito gostoso o trabalho. Então quer dizer que este ano... Encerrou, ano de sexta-feira. Ah, vocês já devem estar com o coração sem apertar. Até passar assim uns dias, para a gente poder acostumar. Sem ir lá. É, porque todo dia, durante três meses, todo dia a gente está lá, todo dia. Mas esse grupo, a senhora, a senhora, a senhora, outras senhoras, outras moças, outras senhoritas, esse grupo que estavam ali todos os dias, oferecendo este aconchego para essas pessoas, o que vocês fazem agora? Vocês acabam se reunindo ou vocês ficam cada um nas suas casas? Porque a igreja nossa continua o trabalho, né? Como agora nós saímos de lá, hoje, terça-feira, diz de oração. Bom, aí quer dizer assim, aí tem a parte do bazar. Tanto a gente doa roupa para a pessoa carente, como a gente também vende algumas pecinhas para ajudar. Aí quer dizer, e tem também, como eu também estou trabalhando, na área da cesta básica, cultuária, ação social. Ação social, preparando cestas. Às vezes tem pessoas da nossa igreja, né, que estão desempregadas, como você falou, da crise. Está difícil para todo mundo. E o que acontece? Às vezes tem uma família na nossa igreja que precisa, né, de uma cesta básica, porque o esposo está desempregado. Aí todo mês, às vezes, não, né, é preparado. Todo mês, de 10 a 12, né, a 14 cestas. Aí dão preferência às pessoas também da igreja, que precisam. E as pessoas também do bairro procuram, né, a igreja, procuram ela. E dão o nome, faz o cadastro direitinho. Até aquela pessoa conseguir um emprego. Eu soube. Sempre tem um passarinho verde, cor de rosa, azul, que me conta algumas coisas, né. E esse passarinho, ou melhor, essa passarinha é cor de rosa. E eu soube que vocês também têm um trabalho com jovens. Na comunidade, na igreja, inclusive, com esses cursos, né. Tem, quer dizer, assim, eles vão lá, como assim que você quer dizer, de visita? Não, existem algumas jovens, ou jovens, meninas ou meninos, que eles também estão aproveitando essa oportunidade de cursos, pra não ficar parado dentro de casa. Eles estão fazendo esses cursos pra também ganhar um dinheirinho extra. Isso é verdade? É. É verdade, né. Que bacana isso, hein. Vocês estão se preocupando também com esses jovens, pra evitar que esses jovens fiquem nas ruas, começando a mexer com coisas erradas. Pra te falar a verdade, a minha filha, como trabalhou no presídio, aí ela falou, mãe, eu queria pedir você, se você deixa eu trazer um rapazinho pra aprender aqui na igreja com você alguma coisa. Eu falei, minha filha. Aí eu, na hora, me assustei. Ela falou, não, não tem nada a ver. A gente leva ele, ele vai estudar. E como de fato, ele estudou, levou, aí só contei pra ela, que são amigos, que são, ele é presidiário, vai vir, vai estudar, vai ter hora dele chegar e hora dele ir embora. Então, não vou comentar pra ninguém, pra ninguém ficar... Constração de Estado, né. Falar, eu tô com medo, tô com medo. Você precisa ver que coisa linda que foi. Minha filha chorou, por quê? Ele aprendeu a fazer bijuteria. E foi embora, falou com ela, lá no presídio, ele falou com ela, eu tô indo embora, eu vou levar essas bijuterias todinhas pra mim, que ele ainda ia pra um, como é que fala, um abrigo, como é que fala, ficar no Lar Batista, lá, por quê? Porque ele não tem lugar pra ficar, mãe dele não queria ir mais em casa. Porra, misericórdia. Então, quer dizer. Vamos voltar a conversar sobre isso? Nós vamos pro intervalo e voltamos já, já. Não saem daí, então. Olho a Olho Com Cida Campos Meninas, nós estávamos falando sobre a formatura, sobre todas essas coisas lindas que vocês fazem junto com todos os alunos. E a exposição, a Simone estava comentando aqui no intervalo que tudo que é feito lá, no dia da formatura, fica exposto, né? Isso. Mas aí, quem quiser comprar, pode comprar? Como que é, Simone? Pode também, né? Durante a exposição, tudo que você faz lá durante os cursos, aí chega no dia da formatura, quem fez curso de vagonite, expõe lá, né? Os toalhos, pano de prato, quem fez curso de peças íntimas, coloca lá. Cada um coloca, né? É... Numa partezinha assim, as pessoas que vão na formatura... Faz pedido, né? Isso. Depois desce, né? Tem uma abertura lá, um agradecimento ao senhor pelo curso. Aí, depois a gente desce lá pra baixo, pro salão, aí todo mundo começa a ver a exposição dos trabalhos. Aí, quem se interessar, de repente, por uma toalha de ponto russo, aí entra em contato, né? Com a pessoa, né? Pega o telefone. Isso. Aí, de repente, a pessoa encomenda a toalha. Muitos ali no curso, fazendo curso, já pegam encomenda. Antes de terminar o curso, já tem encomenda. Essa bolsinha é uma bolsinha? Ah, é pra pôr agenda ou bíblia, não é isso? Muito elegante. Olha, tão baratinha uma coisa dessa. Olha como que fica lindo, né? Quem não gostaria de colocar, principalmente pra criança, vai pra igreja, pode colocar a bíblia dela aqui. Bíblia, caderno. Caderninho pra escola, muito elegante. Eu vou mostrar algumas peças aqui, principalmente esse aqui. Olha que coisa. Olha que coisa mais linda. Fofo. Aqui também nós temos um porta... É, caderno também. Um porta caderno, né? É, caderno. Capa de... Capa de caderno aqui dentro, né? Uhum. Olha que coisa linda, né? Que trabalho bem feito, né? E eu estava observando que o avesso nem parece que é avesso, né? O capricho é primordial, né? Olha os bonequinhos, gente, também. Qual material esse aqui? Isso aí é EVA. Também? É, exatamente. Olha, gente. Olha que coisa fofa. Tem aqui um sabonetinho também, velho. De decoupagem. Olha que fino, que elegante. Isso aqui pra mesa, tudo bem que às vezes não precisa pôr o sabonete, mas pode colocar umas balinhas, alguma coisa pra aniversário em cima das mesas, casamento, né? Olha que fino, fica muito elegante. Olha, meninas, você... Ai, que fofa. Aqui, principalmente pras mulheres, né? Que adoram colocar maquiagem. Mesma das garrafinhas. Maquiagem pode colocar bijuterias também. Pode. Muito elegante. Muito bonito. É a mesma professora que dá curso da garrafinha, da decoupagem. É, disso, da decoupagem. Quem quiser ligar pra encomendar ou pra fazer uma doação de garrafa, de material, seja do que for. Bazar. Bazar. Como que faz? Fala com o cliente. Você vai ligar pra mim. Então fala o número pra gente. Fala com o número pro mundo. 28-999-18-5141. Então repete, por favor. 28-999-18-5141. Rosinere. Olha, muito bonito o trabalho de vocês. Eu acho que nós precisamos realmente abrir o coração e as portas pra essas pessoas que precisam. e nós estamos passando um momento muito crítico no nosso país, econômico, político, falta de amor ao próximo. Então nós precisamos realmente abrir o coração e dar oportunidade. porque oportunidade não é pra qualquer um. Verdade. Infelizmente não são todos que querem dar oportunidade. E vocês estão dando oportunidade da pessoa se sentir útil, capaz. E eu vejo que vocês fazem tudo isso com muito amor. Quando a gente faz o que gosta, a gente desempenha melhor. E quando a gente faz com amor, a gente recebe em dobro, né? E eu acredito que a gente tem que ter coragem pra enfrentar tudo que vem pela vida, né? E vocês estão tendo muita coragem. Porque cada uma de vocês tem a família de vocês, tem os problemas de vocês. Mas vocês estão ali. Pelo que eu entendi, vocês estão ali 24 horas. Porque vocês fazem parte de uma igreja e essa igreja não fecha as portas. Ela durante o dia, ela está aberta. A tarde, a noite, também está aberta. Pra ajudar quem precisa. E isso é primordial. Isso é muito bonito. Eu tenho os 17 cursos. Então eu tenho a sobrancelha. Eu tenho a manicure. Eu tenho a peças íntimas. Costura e malha. Costura sem roupa. Porque você quando vai aprender a costurar, se você não sabe mexer na máquina, você tem que aprender a costurar. Pegar numa agulha. Depois você vai fazer a peça íntima e a costura e malha. Eu tenho isso. Eu tenho o EVA, que é isso daí. A decoupagem. Eu tenho a pasta americana, que agora a moça deu pra mim. Tem bolo. Muito bonito também. Eu tenho esse trançado em fita, que é isso daí. Tem fitas, bordado em fita, que são as flores. Eu tenho a maquiagem. A maquiagem. Libra. Libra. Esse ano foi o primeiro ano de Libra, né? Eu tenho o ponto russo. Tem esse daqui, que é vagonite. O ponto reto. E todas essas professoras vão com amor. Vão. São com amor. Não faltam, não faltam. São pessoas, assim, que dão o tempo delas também. Isso é muito importante. A gente também oferece um cafezinho direto lá perto. Eu ia perguntar do lanche. Não é pessoa golosa. Não falta café do não falso. Eu acompanho elas mesmo, já levo o biscoitinho dela pra lá, vem cá. E a gente oferece o café. Que bacana, que bacana. E o pastor fica numa alegria, que ele não sabe o que ele faz. Você come, fica assim na alegria. Porque se sente, se não... É um orgulho pra ele saber como as pessoas, né? Se dedicam. Porque a gente não tá fazendo pra se amostrar. Faz pra abençoar a pessoa, né? É verdade. A abençoar. E ali os vizinhos também já sabem. Ó, teve um que perdeu a chave aqui. Só pode ser daí da igreja. Vai, me entrega a chave que alguém que deixou lá. E no encerramento também, da formatura, a gente também faz também a... Uma festa. Uma festinha. Com as golozeimasinhas, né? O que nunca vai faltar, né? Nossa, eu fiz uma torta de 50 pães. A senhora que fez? Não. Nós fizemos. Ai, que lindo. Nós. Isso é muito bonito. Eu quero deixar um abraço pra todas essas pessoas que fazem parte deste grupo. As professoras que não podem estar aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês por abrir esse momento e esse coração e seu tempo pra todas essas pessoas. Eu quero agradecer também ao pastor. Como que é o nome do pastor? Pastor Márcio Alain. Pastor Márcio Alain. Um abraço pro senhor. Parabéns. Porque o senhor não faz distinção. Seja católico, seja evangélico, seja protestante, seja o que for. O importante é querer. Parabéns, pastor. Eu quero agradecer a vocês, meninas, por estarem aqui no programa Olho Olho com Cida Campos. Obrigado pelo carinho. Não pare por aí. Continue. O programa está aberto pra vocês. Sempre que vocês precisarem. Pode vir aqui que nós vamos mostrar pro mundo todo. Todas essas belezuras aqui. Que isso daí é muito importante. E quero agradecer mais uma vez por vocês colocarem o pão de cada dia na mão e na mesa dessas pessoas. Amém. Muito obrigado. O programa Olho Olho com Cida Campos termina por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Olho a Olho com Cida Campos.